Olá meus amigos, minhas amigas e os meus netinhos aqui de coração. Bem gente, hoje eu estou aqui o meu amiguinho aqui, Miguel, é um amiguinho aqui que mora aqui, papai e a mamãe, trouxe ele aqui para gravar um vídeo comigo, ele quer ver como é que se faz uma slime, não é Miguel? Então, ele está louquinho para ver como é que se faz uma slime, então ele vai ficar atento aqui olhando para ver como é que se faz uma slime. Então vamos lá, né? Vamos lá Miguel? Vamos. Então, primeiro você vai colocar cola, tá? Você coloca cola. 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 Espera aí, não está abrindo aqui, grudou aqui. E aí você coloca cola, ó. Coloca bastante cola. Tá vendo? Olha aí o que você aprendeu. Coloca cola. Cola. Acabou a cola. É. Agora você vai colocar creme de barbear. É, creme de barbear. Ó, ó, creme de barbear. Colocou cola e creme de barbear, né? Agora o que que vem aqui? Agora vai vir um... Não, primeiro nós vamos mexer, né? Ó. A cola e o creme de barbear você mexe com uma colher assim, bem mexidinho, tá? Vou fazer uma slime pequenininha aqui pra vocês, tá? Vou pôr muito ingredientes não, pra... Pra não ficar muito grande a slime. Slime. Fala aí, slime. Slime. Hum... Slime. Agora vamos pôr um pouco disso aqui, ó. Isso aqui é uma espuminha. É uma espuminha. Pronto. Uma espuminha. Agora vamos pôr um pouco de... De cola branca. Cola branca, ó. Tem uma colinha branca, tá? Um pouquinho de cola branca, tá? Tem várias maneiras de fazer o slime, tá? Pode pôr isso, pode pôr aquilo. Só não pode pôr coisas que não... Não é adequado, tá? Agora você mexe bem. Agora, por último, você coloca o ativador. Bora. Certo? Ó. Coloquei-nos o ativador. Agora você vai mexendo. O segredo é mexer até ela desgrudar, tá? Ela tem que desgrudar todinha. Certo? Miguel. Sim. O que você tá achando da minha slime? Tô achando muito bonito. Muito bonito? Uhum. Ó. Preta bem atenção como é que você faz uma slime, ó. Tá? Tá. Vou pôr mais um pouquinho de ativador. Ó, isso aqui se chama ativador, tá? Tá. Pra ela dar o ponto e desgrudar totalmente da vasilha aqui. Agora você pode colorir ela de qualquer... Coisa. De qualquer cor. Tá? A cor que você gosta. Verde, amarelo, azul, branco, preto, roxo. Aqui nós vamos colocar o... É... Laranja. É, lanja. É, lanja. Laranja. Ó. A cor laranja. Ela vai ficar com cor laranja. É, porque é pinta de laranja. É, laranja. Agora vamos mexer aqui. Vamos mexer bem aqui. Ó, já desgrudou do pote, ó. Pode ver que já... Já não gruda mais, ó. Certo? Agora você já pode mexer com a mão, ó. Ó. Já pode mexer com a mão. Agora eu vou tirar ela do pote. Aqui? Ó, já tirei do pote. Deixar o pote aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá. Ó. Agora você pode fazer aqui com a mão, ó. Terminar o processo aqui com a mão, ó. Tá? Tá. Ó. Uma slime laranja, ó. Cor laranja. Tá? Vamos pôr mais um pouquinho de laranja aqui. Pra ficar bem... bem adequada a cor laranja, né? É. Agora tá ficando de outra cor da laranja. É. Tá ficando de outra coisa. É, de outra cor. Olha aí. Vamos pôr mais um pouquinho de ativador aqui. Eu sabia que o ativador é sem também... É. É sem um pote. Uhum. É. Vamos pôr mais um pouquinho de ativador. É. É. À. É. vamos mexendo aqui com mais um pouquinho de ativador aqui caiu um pedaço é, caiu um pedacinho aqui ficou uma slime pequenininha certo? mas vai ser um slime cor laranja cor laranja uma slime miudinha, do seu tamanho pequenininha, magrinha que nem você tá vendo aí, uma slime gostou da slime? uma slime miudinha do tamanho dele precisa então disso e disso e daquilo isso não, não, aquilo ó aqui você pode pôr várias coisas, glitter você pode pôr isopor colorido, bolinhas caiu mais um pedacinho aqui ó, na cadeia é, um pedacinho aqui ó, pronto, gostou miguel? gostei mãe, onde que tem potinho? potinho? é depois eu pego um potinho lá e ponho dentro pra você levar pra casa, tá? tá então ó, tá, esse é seu, tá? tá depois eu vou pegar um potinho lá e vou colocar dentro de um potinho pra você guardar e levar pra sua casa, tá? tá ah, dá um tchau aqui pro, pra turminha aí tchau tchau gente fiz uma slime aqui com meu netinho miguel tava louco pra fazer uma slime comigo tchau gente, um abração, tá?